Oi e aí pessoal do canal mais um modelinho aqui como sempre estoque no Brasil bandeirinha aqui do Brasil que é que isso significa você compra o produto enviado do Brasil mesmo você não é taxado e esse aqui os amigos pediram tem algum aí tá preciso que tenha tanto em 110 quanto 220 veja escolhendo aqui Brasil aqui tensão de entrada 24 volts temos aí 110 volts na China aí você bota aqui o Brasil se você escolher 24 tem aqui os 110 120 volts o modelo aí anterior do vídeo anterior só tinha em 220 volts esse aqui o modelinho mais antigo tão bom quanto IP 1500 1500 watts envio do Brasil tensão 24 volts saída 110 120 volts apenas aí duas unidades restantes frete 52 reais e oito centavos aí pode variar um pouquinho dependendo da cidade que você esteja um excelente inversor aí de marca conhecida marca nobre estoque no Brasil que as características dele o epvc sabe que tem um range de tensão muito grande ele não arma proteção aí até os 16 volts e funciona até com atenção baixa de 10.8 volts 10.8 a 16 na versão 12 volts e de 21.6 até 32 volts na versão de 24 eles têm um range de tensão muito bom para poder aí o inversor não desarmar com as oscilações deixei aí o link desse modelo aí na descrição do vídeo como de toda lista aí para montagem do off grid o link aí do grupo de desconto já falei grupo de desconto quando você entrar às vezes não vai ter nenhuma postagem porque você entrou você não vai ter acesso às postagens antigas aos poucos vai aparecendo as postagens os links e uma vez por dia geralmente à noite lá para as 23 horas a gente pega o que foi postado durante todo dia e reposta para quem foi entrando durante o dia ter acesso às promoções que já foram divulgadas e a gente tá sempre ali divulgando algumas promoções já publicadas publicadas porque o pessoal que entrou novo vai ter acesso às postagens antigas é grupo de desconto material de energia solar e entra também de vez em quando alguns outros produtos tendo mais produtos aí com estoque no Brasil a gente vai divulgando aqui no canal para os amigos valeu e aí